Ingo Formiga, atenção, ele chega na frente do primeiro, tem que fazer Ingo Formiga, tocou para Danielzinho Danielzinho fez o lançamento sensacional, olha o Cruzeiro agora com o Stênio, quem sabe agora vai bater, bateu Atenção, volta, bateu, na trave entrou, balança, balança Gol É do Cruzeiro Que alegria, uma batida sensacional de Matheus Vidal A bola resvalou no jogador da equipe do Bragantino, bateu na trave de um lado e foi dormir nos fundos do barbante Que felicidade, que felicidade, que felicidade, que felicidade da Nação Azul 5 Estrela Agora o Cruzeiro Marco I e o detalhe do lance, o Paulo Roberto Mazola Pois é, Sandro, mas é tudo sofrido, tem que ir batendo aqui, bate de lá, bate de cá, resvala no zagueiro Olha, não, é tudo sofrido e tá aí, né? Mas o menino não tinha nada a ver com isso, foi lá e botou a bola pra dentro aí, Matheus Vidal É, Matheus Vidal, glória, glória, aleluia, vamos lá ao Cruzeiro Podendo deixar tudo igual Atenção em Bragança Paulista Vai correr pra bola Machado Guerreiro Azul Atenção, expectativa Foi autorizado Vai correr pra bola Correu, bateu, balança Balança É gol, que felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade Gol É do Cruzeiro Golaço Felipe Machado Cobrança de penalidade máxima Que alegria, que alegria, que alegria Que alegria do mundo azul O Mazola quase marcava o terceiro, Mazola Conta aí pra mim Uma chegada novamente O coleirão Maicon pegou, Mazola E o detalhe do gol, Mazola Pois é, bateu firme, Machadão Bola num canto, goleiro no outro Sem chances aí, tá no goleiro Maicon E tá aí, agora depois ali um pouquinho Já quase que faz aí o terceiro, né? Vamos lá, vamos lá, Cruzeirão Dois a dois aí, pelo menos a questão de honra E o tempo a começar sua trajetória com uma vitória Já atualiza o placar Isso, entendeu? Vai dominando o Cruzeiro agora com o Estênio Atenção, bonito lance Olha aí, vai marcar, chutou, bateu Descendeu, Maicon A bola voltou, vai marcar, agora chutou A bola vai entrar, entrou Balança 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 É bom, que felicidade É bom, o meu time é ali Que sensacional Felipe Machado Gol É do Cruzeiro Felipe Machado O cabuloso vira O Cruzeiro vira O Cruzeiro faz o terceiro gol Que alegria, que alegria, que alegria Que alegria do mundo azul Que maravilha Felipe Machado Vira, vira em Bragança E o detalhe do lance Oh, Mazola Pois é, Sandrão A bola bate aqui Bate lá Bate Parece jogo de sinuca Que a bola vai batendo na tabela E coisa, acha quem? Machado, é Será que ele que era o homem de confiança do Pessolano Também vai Tá sendo o amuleto aí do Pepa, hein? Não adianta É o cara da moda É o Machadão Não adianta Já era aí o queridinho do Já era o queridinho do Pessolano E pelo visto Vai se tornar o queridinho do Pepa Porque entrou em campo E virou o jogo, é Agora Cruzeiro 3 2 do Machado Artilheiro da noite Bragantino tem 2, é De virada É gostoso, mas Pronto